Natal está chegando e com ele esse sentimento natalino maravilhoso que todos amamos, todos estamos aqui acostumados Então bora ver algumas dicas de decorações de Natal pra você fazer aí no seu mundo simples, fácil, rápido, bonito Pra curtir o Natal, a melhor época do ano com certeza Principalmente se você, eu não vou ganhar cara, mas se você vai ganhar um presente Comenta aqui embaixo o que vocês querem de Natal e bora lá Ah, antes de a gente começar esse vídeo aqui, eu coloquei... gente... Que que é isso aqui? Aí, agora sim, tudo certinho E bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma coisa clara pra vocês, tá? Algumas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês vão precisar da textura de Natal aqui do Dio Que serve para Minecraft Bedrock, né? iOS, Android e também pra Windows 10 E algumas coisas também foram adaptadas aí pro Xbox e pro PS4, o vídeo vai entrar aqui agora Mas calma, 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 pode ficar tranquilo ou tranquila Que tem coisas aqui que você consegue fazer sem baixar a textura Então, vamos que vamos E se você gosta de Natal assim como eu, gosta de ver Grinch e tudo mais Você deve gostar desse trenó do Papai Noel aqui Bom, ele é um modelo muito simples e muito fácil de fazer Você pode utilizar aqui os seus cachorros mesmo É... que você já tem aí no seu dia a dia E olha aqui, nós temos, em vez do Papai Noel, o Villager Utilizando a toquinha de Natal Vamos ver se a gente consegue ver o outro lado, olha lá Ficou muito bom Parabéns, querendo E pra fazer isso aqui é muito simples mesmo Você vai precisar de poucos itens de decoração E é bom pra deixar aí na saída, na sua base Ou algum lugar que você queira Junto também com essa outra decoração aqui Que é o doce de Natal, né? Pra fazer aquela belezinha ali Você vai precisar desses itens aqui, ó Incluindo três lobos e também um aldeão, beleza? E é muito fácil de fazer Nem todas as decorações aqui Eu vou mostrar pra vocês passo a passo Porque tem algumas coisas que são muito simples de fazer Mas essa aqui, como é um pouco mais complicada Eu vou fazer o tutorial passo a passo aqui, beleza? Então tá Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó Vou fazer até desse lado de cá Pra não correr risco de não caber E aqui eu vou colocar esse e esse Uma escada Mais outra escada Desculpa, uma escada assim Outra escada assim Pra elas se encontarem Pra elas se encontrarem Desculpa, aqui vou colocar uma laje E depois mais uma escada E agora você vai vir desse lado de cá Vai colocar um bloco de apoio E vai colocar um bloco Uma escada aqui E outra escada não na frente Na lateral assim, beleza? Agora vamos puxar aqui, ó Um, dois Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez Daquele lado, desse lado de cá Exatamente assim E nessa ponta de cá, ó Que é a frente A gente não vai fazer nada E aqui atrás a gente vai colocar o alçapão É... Da nossa construção Agora eu vou colocar escada Escada não, laje aqui em cima Pra gente poder aqui subir, ó Esses itens de decoração aqui E você pode também colocar uma outra aqui em cima Pra poder subir mais uma, tá? Vai fazer essa parte aqui de trás Inclusive, desse lado de cá A gente também pode colocar E aproveitar Esses blocos aqui Ok? Agora, desse lado de cá A gente vai fazer o seguinte, ó Pode quebrar todos esses itens Que estão aqui dentro Porque ao invés disso A gente vai utilizar A laje de carvalho Que você pode quebrar Aqui você vai colocar Uma laje embaixo Ok? Você pode puxar essa laje Exatamente assim E aqui também E aqui nós vamos colocar O átrio, ó Aqui como se fosse a parte De trás do nosso Trenó Do Papai Noel Agora a gente já pode colocar O aldeão ali Que ele não vai conseguir fugir, tá? Pode ficar Dils preocupado E aqui na frente A gente vai colocar Duas lajes Duas cercas Desculpa E aqui, ó Embaixo a gente vai colocar Dois alçapões Assim Pra não ficar feio, ó Aqui agora Vou colocar aqui em cima A lanterna Pra ficar bem iluminado E aqui eu vou colocar, ó Neve Pra fechar novamente Beleza Agora essa parte aqui Tá quase pronta A gente só tem que fazer Aquela parte lateral ali, ó De colocar o alçapão Aqui na lateral E fechar Pra ficar mais bem Protegido aqui O nosso aldeão Aqui na lateral A mesma coisa, ó E se você quiser Você pode colocar aqui Na parte de baixo também, tá? Lembrando que essas decorações Aqui não foi eu que fiz Eu encontrei elas Na internet E fiz algumas modificações Pra elas ficarem mais bonitas E agora nós vamos precisar Do lobo E se você ainda não tiver aí Um lobo, né? Você pode colocar também As renas, né? Ah, em vez Né? Rena É lhama, beleza? E aqui vou colocar o lobo Ih, nasceu o lobinho Pequenininho aqui Pera aí Deixa eu jogar ele pro canto aqui Pera aí, meu filho Pera aí que não vai poder ser você não Aqui Maravilha Você vai domesticar o lobo Você pode colocar ele aqui, ó Sentadinho, tá? Pra ele não ficar andando Pra um lado E para o outro E ficar feio E agora você pode colocar Um outro aqui na frente Também sentado, ok? Agora é só pegar os laços E conectar aqui, ó O lobo A essa cerca de cá, ó Vamos colocar aqui Mirado na cerca Pra não desmarrar E aí você tem que mirar na cerca Porque se você mirar aqui, ó Ele vai soltar As outras Cordinhas E assim nós já temos aqui Nossa primeira decoração de Natal A próxima de o coração natalina É essa aqui Que é o doce, né? Que é muito simples de fazer Ele é muito simples mesmo E você pode também Se você quiser Acoplar isso aqui A uma decoração até de iluminação, né? E é muito simples, gente Você vai precisar aqui de um concreto Um bloco de quartos Um concreto E um bloco de quartos Hoje tá difícil Tô errando tudo Ó Com licença Isso Vou colocar aqui Pera aí Deixa eu sentar ele aqui Tadinho Pra ele não ficar teletransportando Vamos colocar aqui Uma escada, ó E agora Um concreto E um quartos Por que a gente não usa O concreto branco? Porque ele não é branco mesmo, tá? O quartos é mais branco que ele Então fica um pouco Estranho A cor dele Beleza? E assim, ó Se você quiser Você pode brincar aqui Com decoração também E usar uma lanterna aqui, ó Por exemplo Você pode colocar uma lanterna aqui embaixo Assim, fazer a decoração É... Dos seus caminhos aí Só no Natal E por falar em decoração dos seus caminhos aí Essa dica aqui também Ela é muito boa Porque... Sério O boneco de neve É um símbolo natalino E aí você vai ter que ter bastante cuidado Porque se você for colocar ele mesmo E se você colocar ele aí Em um lugar onde pode nascer mobs Ele vai morrer Ok? Mas eu indico pra vocês Colocarem o boneco de neve É... Preso no chão Dessa forma aqui Porque vai deixar os seus caminhos mais bonitos, tá? E é muito fácil, né? A gente vai pegar aqui Uma cerca Um laço E neve Junto com a abóbora Pra poder fazer aí O nosso boneco de neve, tá? Outra coisa que você vai precisar também Pra deixar ele daquela forma ali É uma tosquiadeira Pra deixar ele sem a cabeça Porque fica mais legal Só faltou aqui o nariz de cenoura, né? Bom, vamos chegar pra esse lado de cá Você vai cavar Um, dois, três, quatro Vai colocar a cerca lá embaixo Agora a gente pode aqui, ó Spawnar ele E tem que ter bastante cuidado Você vai colocar o laço Vai colocar lá embaixo E, ó Pode preencher aqui Rapidamente com neve Pra ele não cair lá em cima Agora é só passar a tosquiadeira aqui E ele não vai conseguir sair do lugar E vai decorar o seu mapa aí Lindamente E você pode fazer vários deles Um do lado do outro Nos caminhos Ou em alguns pontos específicos Ao redor do seu mapa Pra ficar bem legal aí Esse clima de Natal É claro que Natal A gente pensa em presente E aí é que entra mais A textura do Dio, beleza? A textura O compilado de textura Natalina Do Dio Que foi lançado aí Ou pelo menos deveria ter sido, né? Eu tô gravando esse vídeo Antes do lançamento Modifica vários blocos Inclusive um deles São os baús E também aqui, ó Embaixo Nós temos a moldura 100% transparente E esse efeito aqui No bloco de ouro, né? Olha só como é que fica Bem bonito Além da nossa folha de pinheiro Que é a única Que é assim, beleza? Pra fazer essa árvore Ela é muito fácil Ela é muito simples aqui Não tem grandes complicações E é o seguinte, ó Eu vou até pegar aqui, ó Desse lado de cá Pra gente fazê-la E eu recomendo bastante Você utilizar aqui, ó O bloco de concreto E também aqui O carpete E embaixo desse carpete Colocar aqui a lanterna E se você tiver aí Um bioma de gelo A lanterna vai Derreter o gelo Mas não tem problema, ok? Porque eu vou te ensinar Uma forma aqui De você poder decorar Utilizando aqui, ó O concreto vermelho Nas laterais Pra não desfazer O gelo E colocar aqui em cima O carpete Pra dar uma textura De tapete Bem gostosa ali Ok? Bom, pra fazer A nossa árvore A gente vai colocar aqui Uma tora E vamos começar A construir aqui Na lateral dela Você pode puxar aqui Dois pra cada lado Opa! Beleza! E agora que a gente puxou Dois pra cada lado A gente vai preencher aqui, ó Na diagonal E agora A gente vai subir aqui, ó Exatamente Dessa forma aqui Só que Aqui a gente vai subir Mais um bloco E vamos colocar Um aqui no meio Agora a gente pode colocar Mais um em cada lado Aqui na diagonal E pronto A sua árvore Tá praticamente pronta Pra fazer Essa parada aqui Que eu ensinei pra vocês Você vai precisar Da moldura aí Transparente Mas se você não tiver ela Pode colocar o bloco de ouro Em cima Pra ficar Tipo Tipo uma estrela aí Que já vai ficar Bem bonito, tá? Se você quiser colocar Se você quiser colocar Alguns baús Aqui embaixo também Simulando Como se fossem Presentes de Natal Fica bem legal Né? No caso O nosso é assim E no caso Da nossa textura A gente também Tem o baú Duende aqui Que parece um outro Presente Diferenciado Ó Vou colocar aqui Na frente Fica ali Parecendo um presente Fica bem bonito, né? Outra coisa Que você pode fazer É colocar mais carpete Aqui, ó Junto com mais itens De iluminação Vou colocar aqui Já o Vermelho, né? E colocar também Aqui, ó Lanterna Já pra deixar A árvore bem Iluminada, né? E se você ainda quiser Tiver paciência E quiser fazer isso Se tiver usando A textura Do Dio, ó Pode colocar aqui Aí você pode encher De presente Aqui embaixo Você pode também Usar a barra De ferro Ok? Vou pegar A barra de ferro Aqui Que é o nosso Pisca-pisca E você pode Colocar ela Em algum lugar Aqui na árvore E até mesmo Aqui, ó Em vez de colocar O presente Ali embaixo, ó Você pode colocar O pisca-pisca Peraí Deixa eu tirar Você aqui Olha lá O pisca-pisca Fica bem bonito E colocar Os presentes Aqui na lateral Pra ficar Bacana Beleza? Bom, tá Além disso Você pode pegar Se você estiver usando O nosso pacote Você pode colocar As molduras Aqui na lateral Porque elas estão 100% Transparentes E colocar O bloco de ouro Assim Pra dar uma Diversificada E aqui, ó Você pode colocar Mais molduras Nas árvores, né E colocar aqui Bloco de esmeralda Bloco de diamante Bloco de ferro Pra poder Opa Pra poder ficar Parecendo aquelas Bolinhas de Natal Fica bem bonito, ó Pode colocar aqui Acho que eu não coloquei ainda Aqui a gente coloca outra E olha lá Nossa árvore de Natal Está pronta Outra coisa que combina Muito bem Com o Natal São as chaminesses Eu acho Bastante bonitas E todo mundo Provavelmente tem Uma dessas aí Em casa E se não tiver Bom, tá aí Uma desculpa Pra poder construir, né Aqui, ó Isso aqui é uma Pintura Personalizada Esse aqui também A flecha É pena E totem da imortalidade Tudo personalizado Mas se você não tiver Isso aqui Você pode usar Aqui, ó A bota de couro E você pode Colocar cores Na sua bota de couro Usando aqui O corante, ó Vou pegar Duas cores aqui O corante Pra poder Deixar a sua bota Mais bonita Interrompendo esse vídeo Para ensinar Como que faz Para atingir A sua bota Você precisa De um caldeirão Água Corante Você vai colocar O corante na água Então atingir A bota Da cor que você quiser Até a próxima Mas como no Minecraft Bedrock Eu não consegui Achar nenhuma forma De poder fazer isso Que é Tingir aqui o couro Então fica aí, ó Essa dica aqui Utilizando a textura Do Dio E pra fazer Essa chaminé aqui É muito fácil, né A gente utilizou Aqui também A samambaia, ó Pra poder fazer Essa decoração Que na nossa Textura nova A samambaia Ela é uma mini árvore De Natal E aqui em cima Nós utilizamos Outras pinturas Pra poder Deixar mais bonito É bem simples Fazer essa chaminé aqui Não tem muito Não tem muito Assim Segredo Então é só você Parar o vídeo Dar uma olhada E reconstruir ela Aí no seu mundo Pra você poder Esperar o Natal E outra coisa Que você pode fazer Aqui também Caso você queira É colocar Presentes Aqui embaixo Vou colocar Cadê o bloco vermelho Que ele vai ficar Mais bonito ali Assim, ó Pera aí Beleza Assim, ó Você pode colocar Presentes aqui também Na chaminé Que fica bem legal Olha só E por último Se você é preguiçoso Ou preguiçosa E não quer fazer Nada disso Que eu mostrei Pra vocês Tem uma forma Bem rápida De decorar O seu mapa Que é Utilizando Os estandardes Que eu prefiro O nome banner, né Que eu acho Mais simples E mais eficiente Olha ali Nós temos dois modelos Aqui para o Minecraft Bedrock Também funciona No Minecraft Java Que é o gorro E a árvore de Natal Então eu vou ensinar Pra vocês Como faz Essas duas belezinhas Bora lá Beleza Pra fazer o gorro Você vai precisar Aqui, ó De um estandarte preto De um corante vermelho E de um corante branco É bem fácil De fazer Na real Vamos pegar aqui O estandarte preto Vamos colocar Aqui O corante vermelho E a primeira coisa Que a gente vai procurar É o triângulo Virado aqui, ó Esse símbolo aqui Que vai ser Da nossa toca ali De Natal Agora a gente vai colocar O corante branco aqui E vamos escolher Essa bola branca Que é aquele Negocinho Do gorro, né Beleza E pra finalizar A gente vai colocar O corante aqui novamente E vamos colocar Isso aqui, ó Pra fazer aquele Detalhe no gorro E ficar Bem bonito aí Aí você pode fazer Um tanto desse E colocar assim, ó Ao redor do seu mapa Que fica bem bonito Às vezes você já tem Uma lareira aí Que você não quer Refazer Então você só pode Passar e colocar Um tanto de estandarte aí Que fica bem Bacana O seu mapa E o segundo banner Nós vamos precisar Aqui, ó De estandarte verde Corante amarelo Corante preto Corante verde E também Corante vermelho E esse eu tive que Adaptar Da textura original Beleza? Pra poder Ser feito Aqui no Minecraft Bedrock Porque tem Alguns padrões Que nós não temos Certo? E aí, ó A primeira coisa Que a gente vai fazer Aqui é colocar O estandarte E vamos colocar Aqui o vermelho Beleza? Vamos selecionar Esse aqui, ó Esse vermelho Aqui vai dar Esse padrão E agora A gente já vai Colocar aqui O verde, tá? E o verde Nós vamos colocar Esse padrão Aqui Beleza? E vamos retirar Ali, ó Palado vermelho Com a cruz verde E agora Vamos colocar O corante vermelho Mas vamos selecionar Aqui a bolinha Pra poder Ser ali o topo Da nossa árvore Agora Ah, antes disso Desculpa A gente vai colocar Aqui o corante Preto E vamos colocar Esse X Aqui, ó Aí, agora sim E agora A gente vai colocar O corante vermelho Com a bolinha Agora sim Tá 100% certinho Agora Sobrou só os corantes Pretos A gente vai colocar aqui Vamos selecionar Esse de cá Presta atenção No desenho Vamos pegar E agora Vamos selecionar O ao contrário dele Maravilha Fizemos nossa árvore De natal aqui 100% Que você também Pode colocar aí Ao redor do seu mundo Que é Fica bem Bonitinho Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui das nossas dicas De decoração Se você também É apaixonado Com natal Assim como eu Não se esqueça De dar uma olhada Lá no vídeo Da textura Pra bedrock Que é essa versão De iOS De Android E de Windows 10 Consoles também Que nós temos Uma surpresinha Especial Pra vocês passarem Um natal Mais feliz Esse ano Beleza Muito obrigado Caber e toda a equipe Quase Por Cara Transformar Esse sonho De manter Esse canal E fazer esse canal Ser maravilhoso Em realidade Então Sério Eu não tenho como Agradecer vocês Além de tudo Que eu já agradeço E vou agradecer Pra sempre Esse carinho Esse apoio Principalmente Da equipe Quases Kennedy Cabeza Elisa Que estão por trás De tudo isso Que nós produzimos Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Um grande abraço Pra vocês Te vejo por aí Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal Pra participar Das nossas aventuras E um feliz Natal Pra todos vocês Fui Olha lá Dando rolê Dando rolê E tô vendo que Natal do ano que vem Nós vamos ter que Editar A textura Do boneco de neve Pra ter um Nariz de cenoura Ia ficar bem massa Não ia? Deixa aí nos comentários O que você acha Dessas ideias Fui